Recebi bastante mensagem no meu Instagram perguntando sobre o novo esquema de dificuldade em Diablo 4 Porque assim, agora a gente tem 8 dificuldades diferentes, sendo 4 delas as dificuldades de suplício Mas por que você deixa o jogo mais difícil? Como que faz isso? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre isso, que é o conteúdo de Endgame Como muitas pessoas estão chegando aí por conta do Diablo ter chegado no Game Pass E também por conta da temporada, da expansão Vestal of Haters Temporada 6, Assassin's Creed Watch tá com muita novidade, né? E uma das novidades é essa dificuldade e uma galera ficou bastante na dúvida Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu tô na suplício 1, estou me desafiando a chegar aí na suplício 2 Como que chega na suplício 2, ou na suplício 3, ou na suplício 4? É muito simples, tá? Primeiro de tudo, isso aqui é conteúdo pra depois que você zerar a campanha do jogo base, tá? A campanha do Diablo 4, não precisa zerar a Vestal of Haters, por exemplo, né? A expansão, mas o jogo base você precisa zerar, tá bom? E aí, ó, você aqui, aqui, o Vaixage, tá? Eu sempre gosto de usar aqui o Vaixage de baixo Você vai pra cima e pra esquerda, aqui tem Serrigar, tá vendo? Onde tá escrito Serrigar, e aqui você consegue fazer um TPzinho pra esse lugar, tá bom? Chegando aqui, você tem essa estátua aqui de selecionar a dificuldade Mas vai tá bloqueado os suplícios, né? Como que você coloca os suplícios? Você tem que vir aqui no portão do artí... É, portal do artífice, né? Nesse obelisco aqui E você escolhe a dificuldade Isso aqui é a dificuldade de uma masmorra, né? De um exercício que, no caso, é do fosso do artífice, tá bom? E a partir dos graus, por exemplo, grau 20, você já consegue colocar o suplício 1 Então você tem que vencer essa masmorra pra colocar ela no suplício 1 Depois disso, você vai vencendo os níveis aqui Então o meu máximo agora é 28, a gente vai fazer ela 28 juntos hoje Conforme eu fizer ela 28, eu vou liberar mais níveis até chegar, se não me engano, é no 35, eu acho Enfim, ou 40, alguma coisa assim Você vai liberar daqui a pouquinho, vai tá marcado o suplício 2 Assim que eu fizer, eu libero a dificuldade suplício 2, tá bom? Patife, o que muda você aumentar a dificuldade do jogo? O processo aqui é muito simples, aumentou a sua dificuldade O jogo vai te mostrar aqui, né? Que você começa, os abates de monstros concedem mais ouro e experiência Ou seja, você vai acumular mais ouro e mais XP E os itens de qualidade ancestral, a partir do suplício 1, eles ficam disponíveis Eles estão em todos os níveis de suplício, tá? Porém, quanto mais alto o suplício, mais chance de cair esses itens únicos, mídicos e tudo mais, tá bom? Então você precisa subir os níveis pra aumentar a chance desses itens caírem, tá bom? E o que muda no jogo? Além das criaturas ficarem mais fortes, você fica levemente mais fraco, tá bom? Isso é uma coisa que a galera acaba não prestando muita atenção Mas, ó, até o penitente, você pode ver que não tem essa observação A partir do suplício, a sua armadura é reduzida em 250 e as resistências em 25% Muita gente não sabe nem olhar isso Então eu vou mostrar pra vocês, porque no final dos contos, pra campanha É quase que é um negócio que você vai subindo os seus equipamentos E você não vai olhando muito pra isso, né? Você vai só subindo, vai pegando os equipamentos melhores conforme eles vão aparecendo Só que o endgame não é tão assim Você tem que fazer algumas decisões pra construir o melhor equipamento, né? Você vai ver que todos os meus itens ali, ó Tá vendo que embaixo do nome do item tem ali, ó Luva Lendária e Poder do Item, 750 Você vai chegar num momento que esse poder vai ficar muito menos discrepante Se não me engano, ele até passa do 750 dependendo do item Principalmente quando são os únicos e tal Mas lá atrás, tipo assim, você vai ter um item 120 De repente vai ter um item 200, depois outro 300 Então é muito mais fácil quando você tá avançando na campanha do jogo, né? Até você chegar no nível 60 e tal Você ter esses aumentos, né? E onde cai aquela armadura? Bom, primeiro de tudo cai a armadura aqui, certo? Então aqui você vai ter as instruções do que que tá acontecendo É, ó, preciso ter mil de armadura para redução máxima no nível 60 Então você sempre tem que ter mil de armadura Mas dependendo da dificuldade que você tiver Isso aí muda, tá bom? Então no caso aqui, ó Eu tô tendo minha armadura reduzida em 250 Então na verdade é como se eu, sei lá, tivesse 1.300 de armadura Mas menos 250 eu estou em mil, tá bom? E tem também as resistências, né? Que as resistências eu acho que é aqui Isso, ó Você clica em atributos e materiais E aqui você tem as resistências O máximo que chega é 70 ou 75%, não me lembro Mas você tem que montar a sua armadura e as temperas e tudo isso Com base nisso Você pode ver que as resistências estão bem baixas, né? Então é o erro da minha build E vocês vão ver que provavelmente isso aqui vai me matar Quando eu estiver no fosso do artífice Mas faz parte, a gente vai tentar mesmo assim E aí Pativi, você chegou aqui, tá? Mano, fiz tudo Mas não tô conseguindo abrir o fosso do artífice Eu clico aqui e não abre O que que tá acontecendo? Bom, você precisa desse item aqui Que é a pedra do artífice Lá embaixo vocês vão ver que eu tenho 17 dela, tá? E como você consegue ela? E eu já vou dar uma outra dica aqui Como você consegue qualquer coisa nesse jogo, tá bom? Você apertou o seu botão de inventário Você clica em atributos e materiais E você clica nessa bolsa aqui, tá vendo? E aqui vão ter os itens, tá? Que você consegue pegar Aqui embaixo tá a pedra do artífice, tá? E ela aparece ali o jeito que você consegue pegar ela, né? Então, olha, obtida no nível 60 de Dádivas Torturadas na Maré Infernal Recompensa do Tesouro da Árvore e dos Lamentos Evento de Legião e Chefe do Mundo Masmorra Pesadelo Ordem Infernal e Cidade Subterrânea de Currust Essa somente da expansão Vessel of Haters, tá bom? Patifão, como que faz então pra pegar isso aí? Vamos dar o exemplo da Maré Infernal, tá? Você vai ver onde tem Maré Infernal Então, no caso, tá tendo Maré Infernal aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer o Fast Travel Então, tá tendo Maré Infernal E eu já deixei separadinho aqui Só pra vocês verem como é que é o esquema Mas como vocês viram, eu tenho 17, né? Eu acho que é isso que eu tinha 17 pedras do Artifice, né? E você vai chegar até aqui, né? Na Maré Infernal E eu já deixei aqui, ó, as cinzas, né? Eu deixei 86 que aí já dá pra abrir um baúzinho Deixa eu ver se eu acho um baú fácil aqui Vou pegar esse baúzinho da espada aqui, ó E aí eu vou desmontar ele até ele Vamos tentar passar batido pelos bichos Bom, Maré Infernal é essa altura do campeonato Imagino que você já saiba Essa mecânica de endgame é a minha favorita, tá? Eu gosto muito de fazer Maré Eu acho muito satisfatório E eu acho muito gostosinho pra testar a sua build Mas você vai chegar no Maré Infernal aqui E você vai chegar no... Ui! Aí não vai dar para não Agora é aquela hora que eu morro E ela atrapalha todo o meu vídeo, né? Hum, potei a guerra Então, ó, conforme eu vou matando os bichos, ó A gente vai ganhando É... as cinzas infernais aqui, né? Beleza? Limpei os bichos Vou chegar no baú Como eu já mostrei pra vocês, então... Opa! Sempre clique errado aqui Eu tenho, é... 17 pedras do artífice Certo? Cheguei no baúzinho Vamos... Ah, e bem esse 150 Ô, burro Ai, meu Deus Peraí Tenho que pegar o outro baú Que seria de 75 Acho que esse de... Esse de armadura aqui é de 75 Eu consegui ser de 50 rapidinho, né? Mas já tô aqui Já vamos pegar de 75 Só pra acelerar aqui Porque eu ainda vou ter que fazer o fosso, né? Então... Enfim, essa é só uma das novidades Da nova temporada Tá, tem várias É... muito boas, né? Mas eu vou fazer essa aqui Porque essa aqui é a base do jogo Então... Ai, meu Deus Peraí Tem que matar todo mundo, não Calmou Muitas pessoas eu sei que jogam o diabo só pela campanha Né? Só pela história Ó, abri, certo? Ganha muito space Isso aqui é bom pra caramba De fazer de qualquer maneira, né? Pega bastante material, né? Bastante recurso Deixa eu só limpar aqui pra mostrar pra vocês Né? E agora se eu apertar aqui E apertar em atributos e materiais Vocês vão ver que eu estou com 21 Pedra do artigo Tá bom? Muito facinho Né? Não tem muito segredo, não Vamos voltar pra Serrigar Ah... Serrigar Serrigar? Como fala Serrigar? Eu falo Serrigar Mas acho que é Serrigar Não sei Em português é Serrigar É... Então vamos pra Serrigar E vamos abrir o Serrigar E vamos abrir aqui o portal Então pra vocês verem agora Esse processo Pra ir aumentando a dificuldade Certo? Então, ah... Eu provavelmente não tenho material Grau pra subir minha pote ainda Ah, eu tenho Coisa boa, né? Então subi minha pote ainda Olha que timing Que timing bão, né? E a gente vai então aqui jogar É... Vamos já puxar o grau mais alto possível O grau mais alto que eu tenho É o 28 E aqui a gente vai ter O desafio desse fosso Você jogou outro jogo do diabo Você vai ver que tem algumas mecânicas Que lembram Outros modos de outros jogos do diabo Né? Ah... E a gente vai então aqui Clicar nele agora E... Entramos Certo? Então abri o portal Gastei as três pedras O... O... A aposta aqui são as pedras Então se você zerar suas pedras Você vai lá e pegar mais É... O que não é tão trabalhoso Mas existe esse fluxo de gameplay Que às vezes deixa o pessoal Um pouco confuso Tá bom? E agora o negócio é o seguinte Como que funciona aqui o fosso? É bem possível que eu não consiga, tá? Porque eu não... Eu tinha que ter testado Antes de cair aqui no vídeo É... Eu tô meio fraco pra esse fosso Talvez dele Talvez se jogar direitinho Eu consiga Vamos ver se rola Eu acho que vai azedar O parte do ar Minha pote acabou de melhorar, né? Ai caramba Eu puxei os bichos E eles saíram Então como vocês podem ver É um combate mais forte, né? Porque eles estão no nível Acima do meu, né? Beleza Tamo quase Aí eu explico Quando eu limpar aqui Eu explico pra vocês Beleza O que que é aqui no fosso? Você tá vendo esse timer aqui, ó Ele vai ter uma ampulhetinha correndo E o quanto que eu consegui É... De pontuação praticamente, né? De matar inimigos aqui, ó Então mate os lacaios do guardião do fosso É... E aí antes que o tempo acabe Pra eu vencer a maestria do artífice Eu tenho que matar antes que eu tenha empacado Então eu tenho 13 minutos Toda vez que eu morro Eu perco 30 segundos, tá? Então eu tenho 13 minutos Pra subir aquela barrinha E aquela subinha vai... Vai... Aquela barrinha vai subir Conforme eu for matando inimigos, tá? Qual que é o esquema aqui, mano? Você precisa ser meio rápido Então tenta farmar o máximo de criaturas Que você consegue Tá ligado? E reúne elas, né? Então tenta usar bastante golpe em área e tal É a melhor maneira de você upar Mas também tem que tomar cuidado, né? Se não é de te matar, ó Por exemplo, aqui tem uma chance muito grande de eu morrer Ó, mas quanto mais eu for matando eles Mais que monta a gente vai ganhando Se morrer também não tem problema, né? Lembrando, obviamente, que seus equipamentos estragam Então você tem que só evitar morrer muito Beleza, ó Avancei bem Olha minha barrinha como subiu bem aqui Depois desse combate, né? Se for necessário, mano Dá uma pausa, dá uma respirada Mata menos inimigos, tá ligado? Lura menos Mas o ideal é você mesmo tentar ganhar tempo Nessa brincadeira aqui, sabe? Ui Beleza, limpamos Ai Ó, vocês podem ver que minhas potes estão acabando Então, assim, não é muito anormal você morrer aqui, tá? Muito pelo contrário É bem comum você morrer Porque você tem menos Você dropa menos potes do que você usa, né? Beleza, mais uma wave limpa A gente tá bem tranquilo até Se eu morrer, não é tanto problema Perder 30 segundinhos aqui Eu acho que eu ainda consigo terminar esse foço Mas vamos continuar aqui a brincadeira concentrada Se você quiser saber que build é essa que eu estou usando Eu já soltei um vídeo aqui no canal recente Mostrando essa build E fazendo um guia do Nath Espírito, tá bom? Ai, eu adorei essa classe Assim, num nível absurdo, cara Tá sendo muito gostoso jogar com ela, né? Então, o mais legal disso aqui Além de ser difícil, né? Você tá realmente colocando aí numa dificuldade acima da sua, né? Então é pra você testar a sua build mesmo A sua habilidade de montar personagem Eu acho isso muito da hora Você tem alguns outros recursos, né? Como, por exemplo, a gestão do tempo, né, mano? Então você tem que saber como você vai gerir seu tempo É tipo assim, pô Vou parar e esperar o cooldown das minhas habilidades Ou vou me matar pra recuperar minhas potes Agora, por exemplo, eu tô sem potes, ó Então eu vou tentar agora gerir minha potes Da melhor maneira possível, tá ligado? Subi de nível Um belo timing pra subir de nível, diga-se de passagem Quase fui de base Porque me distraiu um pouco Beleza Potes recuperadas, né? Aproveitar, porque você vai upar bastante aqui, né? Então aproveita já pra fazer os seus upgradezinhos, né? Então eu vou aumentar a minha experiência obtida Por matar inimigos aqui, né? Porque isso aqui também é do passe Lembrando, a temporada ela é de graça O jogo só tem vendas estéticas Então você compra o passe E o passe é estético O que você compra Mas o passe base Ele vem com essas melhorias do personagem Que você tem que ir fazendo Concluindo as missões, tá bom? Beleza Então vamos seguir aqui o baile por enquanto De novo, a gente tá tranquilo de tempo Mas o ideal é eu não morrer, né? Se eu morrer eu vou me apertar aqui Na questão do tempo da partida Vamos tentar também ganhar uma vantagemzinha aqui De progresso eu já tô praticamente 50% Eu acho que vai dar, cara Tá me parecendo que tá boa coisa Eu não sei se vai aumentar muito o nível dos inimigos aqui ainda Ah, e tem uma baita vantagem de você fazer isso aqui também Que é a questão das runas do Paragon Mas depois eu mostro isso aí pra vocês, tá bom? Porque se o pessoal tá com bastante dúvida no endgame do jogo ainda Os novos jogadores Ai Eu acho que a explicação prática é o melhor jeito Eu sei que vai ter uma galera que vai pular essa parte aqui Que faz parte, né? Mas eu registro tudo até pra vocês verem que o processo aí Ah, tem um bicho muito forte aqui Eu não tô conseguindo matar ele Ajeitar o escudão Lá vai achar pote, não tô achando Opa, achou uma potezinha aqui caída no meio Vamos recarregar Às vezes vale a pena você se movimentar um pouco mais pra longe Matar o que dá os inimigos à distância Agora vai dar ruim Vou ver se consigo esperar minha pote Não vai dar, acho que eu vou cair, guys Tô usando tudo que eu tenho antes de cair Consegui dropar uma potezinha ainda Tem uma pote perdida aqui no meio Duas potezinhas, deu bom Beleza E olha, o negócio é o seguinte Já aviso, tá? A dificuldade não necessariamente escala com o seu poder Tá bom? O que eu quero dizer com isso? O seu poder vai escalar, tipo, às vezes 10% Ao longo do período que você tá jogando E a dificuldade vai escalar, tipo, 40%, sabe? Então tem que ficar ligeiro com relação a isso aí Eu vou fechar aqui mais alguns pontinhos Porque tudo que eu ganhar de ponto, na verdade, agora vai me ajudar Eu vou colocar esse força que eu vou precisar daqui a pouco Eu tinha uma inteligência que eu já peguei ali e tal Vamos colocar, então, esse daqui Me bateu à toa, porque pelo menos me dá uma... Olha, olha, um Minion Como ele resiste, né? Beleza A gente preparou Opa, temos o próximo andar aqui Vamos lá Show E a gente vai aumentando aí A nossa pontuação, né? Ó, reuni todo mundo Joguei a minha águia Aqui você provavelmente vai ter masterizado também A gameplay da sua classe Seja qual for a classe que você tá jogando Agora tá... Eu tô matando uns bichos mais fracos E tá dropando o pote Aproveitar que isso aqui tá... Ai, ai, ai Vamos pegar o altar letal Agora vai me ajudar a limpar umas waves ainda mais fácil Beleza, é hora da gente recuperar as potezinhas, né? Page 10 spots Os altares me ajudaram muito, mano Vamos seguir avançando Tamo indo bem, cara Tamo indo bem, eu acho que vai dar Eu já fiz algumas que eu tinha morrido umas duas, três vezes até esse momento aqui E ele rolava da mesma maneira Então acho que dessa vez aqui vai funcionar Até porque a penalidade tá baixa 30 segundos é baixa Já peguei penalidade de 90 segundos também Beleza, 8 potes de 10, mano Excelente, excelente, cara Tamo indo muito bem Tava preocupado que esse vídeo aqui não dá certo Porque eu não ia conseguir mostrar tudo pra vocês Mas no final das contas deu Tipo, eu me desafiei, né? Então ficou legal a brincadeira aqui pra mim Mas ao mesmo tempo o vídeo vai dar certo, né? Porque eu não queria colocar num nível abaixo Só pra conseguir fazer Mas não consegui me desafiar, né? Assim, pelo menos a gente conseguiu fazer as duas coisas, né? Eu tô me desafiando aqui Ah, lembrando, né? Eu sei que tem maneiras melhores de fazer essa build Tá? Mas... Eu fiz, né? Eu olhei na internet pra ver se tipo Não, eu não vi de build Se eu tinha feito alguma coisa Que fosse parecer alguma cópia de alguém Alguma coisa E, cara, eu percebi que não Assim, então Isso me mostra duas coisas Um, que há maneiras mais cortes Mas eu gosto de descobrir Mas não tem problema nenhum Você viver de build, tá? Tipo, pra você Seguir a build de alguém Tudo pra você masterizar seu personagem O importante é você se divertir, tá, mano? Acho que esse é o principal fator aqui no Diablo É se divertir, cara Ele é muito satisfatório esse game, né? Então Se você se manter antenado Sobre a parada Você vai com certeza Curtir mais essa experiência aqui, né? Isso é o mais importante mesmo Mas eu, particularmente Eu fiz a minha build, né? Eu fui improvisando Me virando Eu evitei a águia Até porque, né? Nos meus primeiros conteúdos Todo mundo falava Faz a build de águia Aí eu já sabia que tava meio que no meta Eu falei, mas não vou fazer Né? Porque uma hora que ficou muito difícil Aí eu me rendi, né? Falei, vou testar E aí devagarzinho eu fui aprendendo a mexer Já me azedou pra caramba aqui, velho Tô sem pote Não tinha morrido até agora Mas acho que eu vou de base, hein? Vai sempre observando o terreno também Pra você conseguir Ó, fizemos, hein, mano? Fizemos E subi de nível bem na hora Então, assim O timing foi excelente Porque agora eu recuperei minhas potes A gente chega faltando 4 minutos Eu acho que possivelmente dê Vamos tentar Matar ele dentro do tempo ainda Não sei se vai dar Beleza, ele vai dropar as potes Vai dar bom aqui, pelo menos Talvez ele vai stunar 3 minutos ainda pra matar ele Acho que azedou Não azedou Beleza Ah, não Agora azedou Ai, cara Eu me distraí ou tomei um hit Um hit kill Ah, velho Ai, velho Espero ele voltar Puts, mano Já dá, guys Nossa, tava muito perto Vamos concentrar dessa vez, mano Ah, velho Caiu Funcionado Uh, garoto Passei um apertinho, tá Passei um apertinho Mas beleza E aqui a gente então Começa a pegar os bônus Ele deu aqui uma calça ancestral Bastante item bom Dá as potezinhas E aqui, além de tudo A gente faz o up Da nossa runa Que é excelente também Então, do nosso glifo Na verdade, perdão Então, melhorei o meu glifo E aí o glifo Como vocês sabem Ele tem esses nódulos especiais Que dependem de alguns pontos De atributo Então, no caso Agora aqui Eu já consegui bater O 190 de força Que eu preciso montar Dentro dessa área vermelha Então, a gente consegue Ir ficando mais forte Ao longo do tempo Conforme a gente vai melhorando Isso aqui Agora eu preciso colocar Os bônus de inteligência O que é bem tranquilo Também de fazer É só dar uma procuradinha Nos nódulos de inteligência Aqui, né E colocando eles aos pouquinhos E upando O nosso quadro de Paragon Que também vai melhorando Com a nossa força, né Terminou a dungeon Vamos voltar para Serrigar Ganhei vários niveizinhos ali Vários pontos Muita coisa avançando Upando o nível Então, assim É um jeito excelente De você ficar mais forte Como eu falei Você fica mais forte E você vai aumentando A dificuldade Então, aumenta o desafio O que vai fazendo Você ter que Espremer ainda mais Sua build E sua estratégia E agora O grau 28 Era o último E a gente segue agora Para o grau 29 E aí tem vezes Que sobe 3 Tem vezes que sobe 1 Então, depende do momento Que você está ali Que você vai fazendo E você vai utilizando Upando esses graus Vai aumentando a dificuldade Vai ficando mais forte Com isso você vai conseguir Aumentar a dificuldade geral Do jogo E com isso você vai conseguir Novos itens Mais penalidades Então, você vai ter Menos armadura Menos defesa Então, você tem que ir Sempre otimizando A sua build Obviamente, como eu falei Para vocês Teve o drop Então, tem um drop Especial Aqui, que dropou Certo? E aí você vai Encaixando o seu drop De acordo com o que você Consegue fazer Lembrando que tem Várias outras coisas Então, aqui a gente tem Os tributinhos Isso que eu esqueci De rodar a pote E a nova pala fumegante Também que é um equipamento Novo aí Que veio nas atualizações Recentes Enfim Muita coisa para fazer No game Um endgame gigantesco Muito conteúdo Muito obrigado mais uma vez Blizzard pelo apoio De todos esses conteúdos E eu fico muito feliz Também com o feedback De vocês As views, os comentários As mensagens do Instagram E a gente vai ficando Mais fortinho ainda Esse personagem É um dos que eu quero Deixar mais amarradinho Mesmo Para que nas próximas Temporadas Eu já tenha Esteja com tudo alinhado Para poder também Criar outras classes E a gente ir testando Vários personagens Diferentes no Diablo 4 Certo? Já agora mesmo Diablo 4 E vamos se trombar Aqui na gameplay Quem sabe Tem um clãzinho também Tá? Meu clã Acho que está cheio Deixa eu ver Ah não, está com 97 Tem 3 vagas Mas tem 3 solicitações Então eu vou ter que aceitar A galera aí já Mas enfim É isso Muito obrigado Blizzard Obrigado todo mundo Pelo carinho A gente se vê em uma próxima Um beijo É nóis Valeu E tchau 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 Tchau